Boa, 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 boa tarde aos meus amigos, boa tarde, boa tarde a todos os meus amigos, todos os meus amigos, indistintamente para quem vai, os meus cumprimentos, a minha saudação, eu estou cumprimentando todos, boa tarde, boa tarde, eu queria contar para vocês uma história, uma história que nós lendo, nós vendo, nós não analisamos o efeito dela, nós não analisamos, o que nós acompanhamos? Nós, eu com 72 anos, desde quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi, meu pai era jogador de baralho, eu nem esperava que Deus ia tomar essa linha aqui na minha mente agora, meu pai era um jogador de baralho, jogava baralho, que nem meu pai fala, era cacifado, o povo vinha jogar na minha, nós tínhamos uma cozinhona ampla, e os jogadores vinham jogar lá à noite, era cacifado, parece que pagava, tipo assim, meu pai ganhava dinheiro dos jogadores para bancar a mesa ali, eu não entendo bem isso aí, graças a Deus, graças a Deus, eu nunca me ative a baralhos, graças a Deus, pela grande, não vou dizer dessa água, não bebo, não vou dizer que eu também sou fraco, eu nunca tive jogatina de baralho na minha vida, graças a Deus, meu pai era, mas eu não. Então, quando eu tinha seis anos de idade, minha mãe, coitada, tinha que levantar de novo de madrugada, que meu pai era aquele baiano rígido, e que a mulher tinha que fazer, minha mãe era uma amélia, sabe, era uma coitada, e minha mãe tinha que levantar de madrugada, fazer café para aqueles homens lá, minha mãe fazia lá o café, deixava lá, eu não sei se um determinado horário acabava, tinha que levantar de novo para fazer, e minha mãe amava muito meu pai, minha mãe fazia com amor, e nós, desde aquele tempo, a gente veio crescendo, ouvindo da salvação, né, e até então eu não sabia, que quando a minha mãe me pôs o meu nome de Ângelo, eu não sabia que o meu nome já era o símbolo de mensageiro, é, e minha mãe já era o símbolo de mensageiro, Ângelo quer dizer mensageiro, então minha mãe já não era crente, mas Deus já revelava o meu nome, né, aí até nós temos um hino e fala, levemos a mensagem de amor, aos que não tem a graça do Senhor, falaremos do perdão, da mercê do Criador, que redime o pecador, redimir, quer dizer, trazer, vir para Ele, então eu cantava esse hino na minha juventude, na minha mocidade, eu nem sabia, depois lá na frente, eu já era casado, um dia vendo relatório de nomes, significado de nomes, aí quando eu comecei a me ater, a significado de nomes, porque por graça e misericórdia de Deus, às vezes, Deus me dá de interpretar sonho, e um dia, por acaso, um irmãozinho me contou um sonho para mim, e na qual aparecia o nome de uma irmã, e que o nome da irmã, do hebraico, simboliza mansa, meiga, e ele me contou aquilo, e eu vendo o jeito daquele irmão, sabe, o modo daquele irmão, e eu falei, mas meu Deus, sonhou com essa irmã, andando com trajes transparentes, porque andando na rua, com uma roupa transparente, mostrando as peças íntimas do corpo, e eu falei, mas não é isso, aquela irmã lá não tem nada a ver com isso, aí eu falei, será que não simboliza o nome? Olha, vamos ver que coisa, como Deus, às vezes, me dá de interpretar sonho, eu querendo interpretar, porque eu conhecia a situação do irmão, sabe, o dom que ele queria ter, tal, aí eu fui, eu tinha uma coleção de dicionário, eu vou ver se tem nome, aí eu procurei aquele nome que ele falou lá, né, aí eu vi que aquela irmã que ele disse que viu andando com roupa transparente na rua, simbolizava mansa, meiga, falei, ah, e Deus me deu a ideia de interpretar para ele, o irmão está tendo, o irmão que quer ser manso, meigo, mas o irmão anda com transparência no dom, o teu dom está sendo transparente, irmão, está sendo mostrada a nudez do teu dom, porque ele gostava de copiar, sabe, ele ia num movimento de oração, assim, que o irmão pregava, até eu lembro que uma vez o irmão pregou, pregou assim, né, haja luz em ti, assim como foi no imundo, haja, o senhor está lhe dando um haja, aí eu comecei a ver ele pregar, ele fala para os outros, haja, haja, ele copiou do irmão, e nós não podemos copiar de ninguém, o dom tem que ser normal, então, foi aí que eu também falei, eu vou ver o meu nome, aí eu descobri que Ângelo era mensageiro, então, nós que temos, por tradição de levarmos a mensagem de amor, porque o próprio senhor falou, né, dai de graça aquilo que de graça recebeu, às vezes as pessoas que não são evangélicas, as pessoas que não conhecem, os cristãos, fala lá, esses crentes parecem que querem cultir na cabeça da gente, não, nós temos ordem de Jesus Cristo, e de por todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, quem crer foi batizado, quem não crer será salvo, então o senhor mandou nós pregar, então, a mim, o senhor já me pôs o meu nome cadastrado, mensageiro, né, levemos a mensagem de amor, aos que não tem a graça do senhor, tá entendendo? Então, eu sempre gostei de falar do evangelho, e eu queria hoje, aqui, gozado, né, nós temos que falar do evangelho, depois, nós temos o hino que fala, aos pecadores temos que falar, Jesus vos quer salvar, Jesus vos quer salvar, por sua graça damos o perdão, agora, pensando bem, se nós temos que anunciar para os pecadores, se eu sou mensageiro para falar da palavra de Deus, vem cá, você já parou para pensar, por que que Jesus Cristo batizou? Por quê? Porque quando ele desceu no Rio Jordão para batizar, Jesus, João opunha-se lhe dizendo, como pode vir tu a mim batizar, eu que tenho, como dizer, eu que tenho que ser batizado por ti, o senhor Jesus falou, deixa por agora, porque me convém cumprir toda a justiça, e Jesus entrou no Rio, no Rio Jordão, e foi batizado por João Batista. Agora, uma outra pergunta, se fosse, só para jogar uma aguinha na cabeça, João Batista, que ele era um homem, foi o último dos profetas, porque depois veio a palavra, Jesus, aí acabou, porque a palavra de Deus, ele era pregada por meio dos profetas, os profetas, Deus usou dos profetas, Samuel e outros, e outros profetas, Jeremias, Daniel, e todos eles profetizaram, então Deus usava do homem por meio dos profetas, então, João Batista foi o último profeta, João Batista, Nazireu de Deus, que veio do ventre, por promessa de Deus, a mãe dele era uma mulher velha, jamais ela poderia dar à luz, então, ele, João Batista, ele veio pregando arrependimento, um batismo do arrependimento, e ele falou, mas Jesus, Jesus não tem pecado, para que esse homem vem batizar? Então, se ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele devia estar lá no templo, então, para ser igual ao sacerdote de hoje, esse sacerdote, essas batinas que tem por aí, que fez o teu batismo, ele ia ficar lá, ele te batizou, você quando era criança, você só sabia chorar, se você perguntava ao teu familiar, e você fez um choreiro, mas, o senhor não falou assim, olha lá, aos pecados, restemos que falar, depois ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê, agora perguntei, por que então, João não estava lá na igreja, lá no templo, lá, lá no templo, lá no templo, onde também estava, Semião e Ana, ficavam no templo lá, esperando a consolação de Israel, o sacerdote, até então, ele era sacerdote, e estava lá no templo, até que apareceu Maria, com Jesus, falou, agora é esse, que os meus filhos, viam a salvação, aí, por que não levou Jesus, lá para jogar uma aguinha, na cabeça dele, por que João Batista, estava lá no Rio Jordão, batizando, porque era emergido na água, o batismo, é por emersão, o batismo, não é só para amanhar a cabeça, tem algum que desenha, ai, que palhaçada, João Batista, com a cuica, lá jogando água, na cabeça das pessoas, ah, que vergonha, foi mergulhado na água, sendo que, tanto é que é mergulhado, que Elias, né, ou Eliseu, Elias, falou para aquele, na mão, mergulha, sete vezes, que Elias, Saradalepa, não mandou ele só molhar a cabeça lá, não, mergulhado, o cristão, é mergulhado, se você duvidar disso, você lê em Romanos, capítulo 6, falou, nós que somos, sepultados com o Cristo, pela morte, no batismo, né, o batismo, é um sepultamento, então, mergulha-se a pessoa, o homem velho, a mulher velha, e nasce uma nova criatura, Jesus foi lá, para também ser emergido na água, então, a pergunta é essa, se Jesus não tinha pecado, verdadeiro, Deus, verdadeiro homem, por que que ele foi ser batizado por João, viu o que ele falou para João, deixa, por agora, porque assim me convém cumprir, toda a justiça, aí não tem, alguém dizer, ah, nem Jesus, Jesus não foi batizado, nem Jesus não foi batizado, então, aí alguém podia falar, não vou batizar, eu não tenho pecado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não fiz nada de errado, mas o Jesus foi batizado, né, e é esse o assunto, que Deus me preparou, eu vim falar aqui, eu vou jogar agora no, no youtuber, né, no meu canal, e quando vocês ouvirem isso, os meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, os meus irmãos que passaram por esse processo de batismo, eu peço, aí embaixo, tem a descrição, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se no meu canal, o meu canal, irmãos, amigos, tá muito pouquinho, tá muito baixinho, olha, eu, antigamente, eu ficava o dia inteiro aqui, o dia inteiro, uns dois meses pra cá, eu falei, senhor, eu vou ficar, deixar na tua mão, eu, eu vou, claro que eu vou pedir, nas minhas gravações, inscrevam no meu canal, mas eu não vou ficar mais de um a um, martelando, pegava aquelas pessoas, a pessoa não sabia, eu mandava o link, hoje, eu, por enquanto, eu não tô com ideia de fazer mais isso, né, então agora esse, esse vídeo vai lá pro meu canal, e vocês vão ver lá, embaixo tá escrito lá em vermelho, inscreva-se, é só você clicar lá, aí escreve, depois você deixa o seu like, aciona o sininho, porque todas as minhas pregações, vai chegar até você, você vai ver, e você vai aprender, e, e Deus que abençoe, e que, e que em nome do Senhor Jesus, haja luz na sua vida, pra você entender, o, a respeito do, do sacramento do batismo, viu, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá aí embaixo, tá bom?